É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo que entrou agora no dia 20 de setembro de 2022 na PS Plus, esse daqui só para assinantes da Deluxe ele entrou meio que de surpresa, ele não constava na lista aqui no Brasil, mas lá fora tanto ele quanto Toy Story 3 constavam na lista ficou aquela dúvida se viria ou não, mas sim veio Kingdom of Paradise, esse daqui é um jogo de PSP que foi portado para Playstation 4 e Playstation 5, então se você assinou a Deluxe aí e tem interesse o jogo tem um pouquinho mais de 1 GB de tamanho e parece ser um jogo interessante, graficamente simples mais um jogo interessante aí, então vamos conferir sem mais enrolação, Kingdom of Paradise E bem, o jogo infelizmente não conta com legendas em português, esses ports dificilmente eles são traduzidos infelizmente né mas vamos ver como é que é o game, eu nunca joguei ele no PSP, aliás pouca coisa joguei no PSP habilidade do cara graficamente bem simples né, até porque a tela do PSP é minúscula né, trazendo pontelona aqui dá para ver bastante os pixels, mas se a gameplay for boa, dá para relevar Kingdom of Paradise OK Ah, aqui está mais bonito do que na cena lá hein I'm finally back Chiquan's just a bit further, but I just earned a nice bonus from this last escort, so it couldn't hurt to rest for a... That looks like a Siryu disciple, is someone chasing her? I know I shouldn't do it, but I'm a former Siryu disciple, and I can't just stand by and do nothing o show vamos ver como é que é o combate do jogo se é por turnos não é um rpgzinho de ação pelo jeito né e desde 2005 né já faz um bom tempo aí já 16 para 17 anos aí 17 anos mas até que tá bem mais bonitinho do que eu imaginei quando vi a tela inicial oh thank you for helping me i'm sue lynn from the eastern seriú i promise to repay the debt someday wait a second where are you off to in such a rush those guys were curing disciples why were they after you i'm sorry but i have to get to chiquan right away chiquan that's my hometown really well i'm looking for a former seriú disciple who lives there from what i hear he was a real brat he never listened to master kobo and eventually did something so stupid it got him kicked out of the clan ever heard of him his name is shinbu do you know him um yeah i know him oh great then let's get going beleza vamos ver sinto falta de uma musiquinha né não tem uma musiquinha de fundo rolando o mapa quadradão aqui em cima da minha cabeça a câmera fixa e a câmera ser fixa um tanto quanto é envelheceu mal essa questão né da câmera ser travada assim vamos buscar mais algum tipo de combate eu não quero conversar com ninguém dá para entrar aqui vamos ver o que tem aqui para dentro ver mais um pouquinho de combate seria legal o boneco é rapidão também né é quando tem música também a música é mó loucura né tá vamos sair fora daqui vamos lá para a esquerda ver se a gente encontra alguma coisa o jogo parece até é que para época para o PSP deve ter sido bem interessante mas jogar ele atualmente é mais para a galera que já jogou ele lá e pela nostalgia não acredito que ele vai ser assim tão interessante a todos eu queria ver mais um pouquinho de combate vamos dar uma olhada se ele tem troféus também porque o siphon filter tanto um quanto dois tem troféus né é graficamente o jogo é bem simples mas eu esperava ser menos até acho até que eles deram uma boa ajustada aqui mas a forma de game né de gameplay é bem diferente do que a gente está acostumado hoje em jogos mesmo antigos que pela nostalgia a gente joga bem esse aqui não está não é o meu estilo não não é um jogo que eu conheça também né o que dificulta ainda mais um pouco então por que você está sendo chasedado por os Kieran de qualquer maneira o que está acontecendo? nosso Senhor, os discípulos, todos os Kieran vêm e... não eles estão mortos isso não pode ser verdade isso não pode ser verdade agora me diga o que realmente aconteceu isso é verdade por que eu fazia uma mentira assim? churro de todos os estrangeiros, eu sou a única que resta isso significa que eu sou a única que poderia ser o próximo klan-lore mas é impossível é por isso que mesmo se ele se derrubou da klan eu tenho que encontrar esse cara de Shinbu agora você entende por favor, me levando a ele então você e eu são os únicos que poderiam se recuperar com você e mesmo se você fosse expulsado, você ainda é meu senpai e muito melhor com a arma do que eu você é o que deveria ser o próximo klan-lore meu mestre me derrubou eu não tenho nada a ver com a klan agora então por que você salvou-me agora? então eu... por favor, eu preciso seu ajuda eu estou apenas fazendo o que o mestre pediu simbú professor sedatua, onde vai a classe? Você também estava tão forte, os filhos não poderiam se sentirem. Então, eu mandei eles para casa. Oh, desculpe. Não há necessidade de me desculpar. Desculpe. Simbu, eu mantivei quieto até agora. Mas eu sei que você nunca esquece um dia de sua treinagem de treinamento. Você ainda não pode deixar seu sonho de se tornar um treinador de treinador. É exatamente por isso que eu não posso desculpar a você. Um discípulo de se tornar um clã-lord? Isso iria desculpar todo o clã. Você realmente é só como seu pai. Aqui, peça isso. Esse espada de Jinmei, que perdoe a todos. O espada de Jinmei? Seu pai foi um guerreiro aconselhado. Às vezes, talvez ele estava um pouco muito obsesivo com Bouguei. Mas, graças a essa obsessão, ele foi capaz de revivir o Sanyuan da Terra, da Terra e da humanidade. A Legendary Bouguei? Meu pai usou o Sanyuan? É no seu sangue para lutar, Shinbara. É por isso que você deve encontrar seu próprio caminho. Seu próprio propósito. Seu próprio montaço para se tornar. É tudo que eu tenho que te dizer. Ok. Vamos nessa. O estilo bem dos RPGs mais clássicos, mais da época. Mas, de fato, por eu não conhecer, tira um pouco daquela graça do jogo, né? Sou o talismã. E vamos ver o que a gente encontra aqui. Eu queria um pouquinho mais de confronto. Ablevindo. 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 Ele gosta de ficar em cima, né? Meu próprio caminho, meu próprio propósito, meu próprio montaí para estar em cima. Pai, eu não estou cortado por ser o clã do Senhor. Mas, mesmo assim, eu quero ajudar a Su Lin. A música para do nada, né, cara? Agora ainda tem um sentido, né? Ok, vamos nessa. Vamos ver se agora a gente consegue mais uma batalhazinha. Agora, o boneco parece que está ligado no 220, né, cara? Ele corre pra caramba, mano. Maratonista. E como tinha loading também, né, na época do PSP, Playstation 1, Playstation 2, os loadings eram muito carregados. Pra cá não tem nada. Tem um vendedorzinho aqui. Mas o dinheiro ainda não é o nosso forte. Acredito que agora a gente tenha que seguir. Da onde a gente veio? Talvez, né? Ainda não pode? Não pode. Vamos lá na casa da menina de novo lá. É aqui no cantinho. Nada, né? É aqui no cantinho. Nada, né? Vamos ver se pra cá dá pra ir em algum lugar. Acho que também não. Tudo fechado. E é no estilo RPG antigo. Você tem que rodar tudo pra descobrir onde que estão as coisas. Não tem marcação no mapa, né? Apesar de que era bem lógico que eu tinha que voltar aqui nela, né? Não tem marcação no meu velho clã. É a hora de nós, sobrevivores, para se reconstruir. Shinbu! Não me perdoe. Eu não tenho a intenção de se tornar o clã-lord. Mas... Escute, Su Lin. Você será o próximo clã-lord. Oh, parece que você fez a sua mente. Eu tenho. Essa jinn-mei-sword me mostrou o caminho. Eu vou seguir em meu pai. E aprender as formas de San Juan. Você diz que você quer aprender o San Juan, né? Sim. Sim. Essa é a caminho que eu tenho que seguir. Muito bem, então. Take isso. Esse Kenpu belongs ao seu pai. É muito tarde para você terá-lhá-los. Mas ele contém os segredos dos San Juan. Shinbu! Su, journey all across Oca. Seek out the scattered San Juan Kenpu. And use them to create your own buguei. One day, você vai vir a entender esses segredos. Su Lin. Começando hoje, eu estou dedicando minha vida para mestrar o San Juan. Mas eu prometo, como um antigo Seiryu Disciple, eu faria tudo o que eu posso para te ajudar. Shinbu, você é tão forte. Mas obrigado. Isso significa muito para mim. Show. Parece que agora a gente vai poder partir daqui, né? Seria tipo uma questão elemental, né? Que um é sobre o outro. Tem a sua complexidade o jogo, né? E eu acredito até que para a época tenha sido um jogo bem interessante. O que eu acho pouco provável é hoje alguém com muitas opções, como no catálogo que a gente tem Deluxe, parar, ter tempo para conseguir parar para jogar esse jogo que não deve ser tão curto, né? Esses jogos de RPG costumavam ser campanhas até longas aí. Mas com certeza quem jogou lá e curte o estilo tende a animar sim. Até porque graficamente ele recebeu algum upgradezinho legal, né? Mas as mecânicas são muito antigas. A movimentação, por exemplo, viagem rápida esquece, né? Não sei se mais para frente vai abrir algum tipo de viagem rápida, mas os RPGs da antiga que eu rejogaria talvez seria um Shining Force, um Final Fantasy 7, são jogos que marcaram muito. Chrono Trigger, como não lembrar de Chrono Trigger, né? Sensacional, Zelda também, são jogos que talvez eu arriscasse um tanto quanto mais. E outra que por estar em inglês atrapalha um pouco, né? Se você olhar assim, significa que um dia você vai poder voltar ao mesmo lugar. Realmente? Eu nunca ouvi disso. É uma tradição Eu aprendi da minha mãe. Não se preocupe, Shinbu. Eu sei que você vai voltar seguro. Vamos para o templo de Siryu. Temos que garantir que a corda de Siryu está bem. Ok. Vamos ver se agora eles liberam para a gente atacar um pouco, né? Porque estava bem parado mesmo, né? É isso aí. É disso que eu estava falando, né? Nossa, mas já levei de um poro, mano. Caiu vários itens deles ali. O que aconteceu com eles? Eles parecem como se foram tornados em fogo. Isso... Isso não aconteceu com os que atingiram o templo. Você está seguro? Tá, vamos dar uma olhada aqui no que que a gente tem. Equipamentos, por exemplo, né? Espada, a gente já está aqui equipada, mas teria mais uma outra espada aqui, né? Essa daqui é mais um de ataque. Essa aqui é mais 14. mais técnica, mais buddy. Ok. Itens. Itens de cura. Tá, vamos ver se a gente encontra mais alguns adversários aqui. Eu não sei se eles aparecem no estilo Final Fantasy. Você não vê eles no mapa, né? A Triângulo usa o item. A Triângulo usa o item. até que o combate não é de tudo ruim, não, tá? Até que ele é interessantezinho. Apertei o botão errado aqui. Dá pra você retroceder, né? No novo sistema aqui da Sony, você consegue retroceder, voltar um pedacinho que você não gostou. É até interessante. interessante. Achei que eu tinha pego uma espada. Será que fica em outro slot? Tem como eu mudar pra ela também, se eu não me engano, né? Bem, vamos fazer o básico aqui. Pegar mais um combatezinho pra sentir o gostinho do jogo. até a menina chegar, eu já matei tudo. Vamos ver se tem mais algum tipo de adversário diferente, será? de adversário Come on! Aqui tem um baú ali, deixa que ela vai lutando que eu vou pegar o baú. O combate até gostei. Mais um jogo bem simples. Vamos só ver se tem algum adversário diferente aqui, logo de cara. Não, tudo igual, né? Muda a roupinha ali, um pouquinho mais de vida. Como se fosse um chefe dos caras, né? Mas nada assim muito diferenciado não. Lá pra cima teria caminho. E aqui pra baixo também. Bem galera, deu pra apresentar aqui a ideia do jogo. Vamos dar uma olhada nos troféus, se é que tem troféus esse jogo. E não, não possui troféus. Eu imagino que o jogo melhore bastante. Você já jogou Kingdom of Paradise? O jogo melhora muito isso aqui? Tem muita diferença? Deixa aí seu comentário. Porque eu não tenho ele como nostalgia, porque eu não joguei no PSP. Pra Playstation 5 ou Playstation 4. É um jogo, digamos assim, bem simples, né? Bem simplesão mesmo. Tá aí disponível no catálogo Deluxe. Com pouco mais de 1 GB de tamanho. E o que que você achou do jogo? Vai baixar? Achou interessante? Achou meio ruim? Muito datado? Envelheceu mal? Deixa seu comentário que eu quero também saber a sua opinião. Eu particularmente acho que pouco provável de eu conseguir parar pra jogar ele. Com tanto jogo pra jogar. Mas entendo que pela nostalgia muita gente pode ter aí interesse em testar ou jogar o game. Deixa aí seu comentário. Eu quero ouvir sua opinião. Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. Fui galera.